Obrigado Eliane, obrigado Júnior, você salvou minha vida do triste sofrimento que eu tinha de ficar atrato na mão, no sacão, agora é só alegria. Você falou que me deu um pouco de alegria, alegria chegou na minha vida, muito obrigado, agradeço por tudo, agradeço Deus, nossa atuaicida, e o Jesus também, comecei a ter fé em nome de Jesus também. Olá pessoal, hoje o nosso dia é diferente, vamos até a casa do Geraldinho, no município de Prados, aqui em Minas Gerais. O sonho do Geraldinho sempre foi ter um motor para cortar os capins para tratar das vacas e dos bezerros, mas o Geraldinho sempre disse que não tinha condições, ele jamais iria conseguir comprar um motor, mas a história de vida do Geraldinho está mudando a cada dia que se passa. O Júnior e a Eliane, que são amigos e seguidores do canal Ivan Borgate, que moram na Austrália, assistiram a matéria do Geraldinho, se comoveram com a história e resolveram doar o motor para o Geraldinho. Não demorei muito, no outro dia já comprei o motor e já estou levando para o Geraldinho. Quero pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, acionarem o sininho, nos ajudem a levar para o Brasil e para o mundo as histórias de vida aqui do nosso interior de Minas Gerais. Quero pedir para vocês também, para seguirem a Adriana, Nana Borgate Oficial. Vamos ajudar a Adriana a crescer no canal do YouTube. Vamos comigo em mais uma viagem aqui no interior de Minas Gerais. Música 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 Meu velho pai, hoje bateu uma saudade, vendo as coisas do passado, do tempo bom que se foi. Música Eu vi o laço, o arreio e o ponteiro, vi a cangue e o esteiro do nosso carro de pôr. Música Eu vi a cela que o senhor tanto gostava, o chapéu de aba larga, sua bota e o facão. Atrás da porta espingarda, pendurada, sua capa empoeirada, vi o ponteiro. Olha isso, olha isso, gente, a casa toda feita de adobe, olha que espetáculo. Coisa mais linda, hein? Olha isso, olha isso. Olha, dormentes nos campos e a construção toda feita. Música Obra maravilhosa. Seguindo a nossa viagem, vamos em frente. Vale a pena, né, gente? Olha o barulho, eu vejo se vocês conseguem ouvir a siria. Olha o barulho. Música Música Meu velho pai, isso doeu meu coração, cada coisa que eu olhava tinha uma recordação. Música Como eu queria lhe abraçar meu papaizinho, poder lhe fazer carinho, segurar as suas mãos. Como eu queria lhe abraçar meu papaizinho, poder lhe fazer carinho, segurar as suas mãos. Como eu queria lhe abraçar meu papaizinho, poder lhe fazer carinho, segurar as suas mãos. Música 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 O Geraldinho Cadê você, rapaz? Bom dia Bom dia. Tudo jóia? Tudo jóia. Mas você não viu, né? Bom dia, tudo bem? A gente veio te trazer um presente, tá bom? Tá bom. Viemos trazer pra você um presente que chegou, veio lá da Austrália, né? O Júnior e a esposa dele assistiu o vídeo e aí se comoveram com a sua situação. Pois é, né? E vieram e mandaram a grana pra comprar o seu picador de capim. Pois é, sua alegria. Tá feliz? Nem nem para lá pra agradecer, não. É? Agradeço a esse mundo, que Deus abençoa isso. Nossa Senhora. Vem pra cá. Sabia que a gente ia vir hoje já, né? Não. Você ganhou ontem e hoje a gente já trouxe pra você. Vou pedir pro Giovanni e o Felipe descarregar pra gente aqui. Olha aqui, ó. Aí, um motorzinho. E outra coisa, viu, Geraldo? Me parece que além de cortar capim, ele também faz fubá, viu? Tá. Nossa, não tem nem para lá pra não ver. A cidade chegando na minha hora. Aí. Tô feito agora. É? Acabou a aplicação de crédito no vacão. Aí, pode olhar aí, ó. Nossa, que maneiro. Ai, cabura. Beleza, manda na mão. Não terminou. Ah, o hino tá aí caladinho. Acabou o sofrimento? Acabou, oi. Hã? Acabou. O cara que você não me achava aqui, viu? É? Lavou lá em dores agora. É mesmo? É. Saindo? Tá indo pra dores? Tô. Vai fazer o que em dores hoje? Agora lá nos meus colegas lá. É? E as vaquinhas? Cadê as vaquinhas? Você já tirou o leite? Eu piquei remédio na vaca. Você vai me der uma mágoa. Há três dias sem tirar o leite. Três dias sem tirar o leite? Três dias. Você aplicou remédio nela? Fiquei. É? Porque tá dando curso. O curso dá nessa, fica fraco. Você vai começar a beber a crescer de novo. É o que é o remédio. Vamos levar lá pra dentro, então? Vamos pra lá? Tá. Vamos lá. Pega aí. Vamos lá, Geraldinho. Acompanha eles aí. Sofrimento, cabrô. Fazer casinha pra colocar ela. Me parece que vai ter que chumbar ela, tá? Tá. Ela tem que ser chumbada no chão, por quê? Me pegaram esses presos, tá vendo? Hã? Tá vendo? Nem esperar pra isso, não. Foi muito rápido, né? Tá levando um preço boa, né? Hã? Um preço boa. É, ué. Tira aqui, ó. Segura aí. Aí você vai abrir aqui, tá vendo? Uhum. Você vai abrir aqui. Aí isso aqui, ó. Você vai passar por baixo, ó. Ó. Vai passar por baixo, dá uma volta. Vai passar por baixo, tá? Dá pra ficar a mão na lama, hein? Não, não, não tá aqui. Perigoso Até ele travar ali, tá vendo? Nesse pino que tem aqui Até ele travar ali Mas vem mais no meio do capim Depois que você vem aqui, você acha que de novo E rosquei aqui de novo Entendeu? E aí o que passar aqui Vai passar fim Agora pra você cortar a capim Não precisa deixar nada aqui não Não precisa deixar bonitinho aí Sem nada Tem uma casinha, tem que fazer uma casinha ali Cementar o chão e esmentar o pezinho de lá É Tá doido aí É? Pressão O que você achou? Tá doido aí Resolveu o seu problema? Resolveu aí Mundo aí Mundo Olha só rapaz Acabou hein Geraldinho Acabou Adeus Adeus Coitado índio Doido aí Sujou tudo ele Canagem Sujou tudo ele hein Só pra testar né Geraldinho É A gente viu que o trem funciona né Funciona Olha aí Pressão danada Você levava o dia inteiro Levava o dia inteiro Com poucos minutos agora Agora acabou aí Já dá pra você ter bastante desse pronto Deixa aplicado aí já Pra vários dias Não dá? Dá Hã? Que isso Obrigado Elânio Obrigado Júnior Você salvou minha vida Do Da triste sofrimento que eu tinha De ficar trato na mão No sacão Agora É só alegria Você falou que me deu um pouco de alegria A alegria chegou na minha vida Muito obrigado Agradeço por tudo Agradeço Deus Nossa Senhora Aparecida E o Jesus também Comecei a ter fé em nome de Jesus também E agradecer a vocês por tudo né Que Deus abençoe vocês No fundo do meu coração Que Nossa Senhora Aparecida e abençoe E o meu grande amigo Que o Ivan Borgatti Que veio fazer isso pra mim Eu sei o Ivan Não tinha nada mesmo Acertei em primeiro lugar Vem o Ivan Que ele me ajudou muito Sou muito grato a Deus Por tudo o seu Ivan Muito obrigado viu Que Deus te abençoe você muito também Que através de você Comecei a ter esse estudo Que através de você Da Vanessa do Oro de Campo É o pessoal também Do mande alto Eles estão me dando uma força pra mim Pessoal de prazo também Começou a me conhecer também Esse negócio As pessoas me perguntavam Eu sim De você O Ivan vai vir Que dia Vai ser o Ivan Vai vir Se o Ivan é um rapaz honesto Rapaz trabalhador E Deus colocou ele na minha vida Não foi à toa Ao ser como um irmão pra mim Eu sou honesto Trabalhador Eu acompanho esse programa Na rádio todos os dias Te acompanho também agora No Youtube Eu vejo todos os vídeos Que você faz Você ajuda o Brasil inteiro Você é uma pessoa Admirada por Deus Que ninguém Faz o que você faz Pros outros não É só você mesmo É Deus Deus colocou você na minha vida Espera Ivan Nós somos amigos Pro resto da vida Quando eu gosto de uma pessoa Eu gosto de verdade Mas quando eu não gosto Eu falo na cara Não fico com sua cara Não fico não Eu gosto de verdade Eu sei meu amigo de verdade Eu sei mundo Você mesmo Fiquei muito feliz Primeiro eu que vim na minha casa Eu tenho um pouquinho de vergonha Tem hora Quando eu chego na minha casa Sem me avisar Fico meio canhado Mas já acostumei Que você já faz parte da família Um amigo de verdade Um amigo Um irmão Com o meio Agora do Babacena Sou muito feliz Meu amigo Acho mais engraçado Na rádio Você vai começar a xingar Os picareta Aí que eu racha os bicos Eu aumento o rádio Os picareta É minha alegria Na rádio Começar a xingar Você que está xingando Não está na verdade O rádio Geraldinho Oi Foi um prazer É um prazer estar fazendo Essas coisas por você Tá menino Você merece Tá bom O que tiver ao nosso alcance O que a gente puder fazer A gente sempre vai estar fazendo Tá bom Tá bom A gente pede ajuda Do pessoal aí do canal Para continuar ajudando o canal Continuar nos ajudando Nessa missão A gente sempre fala o seguinte Às vezes A pessoa Vai ajudar aí Com dois reais Três reais Não vai fazer falta Na vida da pessoa Pelo contrário A pessoa vai ser Muito mais abençoada Fazendo o bem E às vezes Esses dois reais Não vai fazer essa falta Para a pessoa Mas para a gente Ajuda muito Porque se a gente tiver Mil pessoas ajudando Com esse valor Já chega a dois mil reais E a gente consegue Fazer esse trabalho Que a gente está fazendo Então por favor Continue ajudando O canal Acreditando no nosso trabalho Pode ter certeza Aí onde você está Não sei Dentro do Brasil Estados do Brasil Fora do Brasil O que você está fazendo Deus está vendo Não é não Geraltinho? Com certeza Valeu meu amigo Valeu Eu quero mandar um abraço Para todos os pessoal Do seu canal Que te acompanham Que eles estão te ajudando Muito Eu peço uma coisa para eles Que Deus lá em cima Lá no céu Se eles doam Dois reais Dez Cinco centavos Não importa Que Deus vai dar Eles em dobro Que eles gastaram comigo Deus vai dar eles em dobro Eu pedo muitas felicidades Para eles Muita paz Alegria Eles continuam te ajudando Não sou eu que sei de ajuda Você está ajudando também O Luizinho Outras pessoas aí Continuam ajudando eles Que te ajuda Deus vai dar eles em dobro Eu agradeço por tudo Você veio na minha casa Deus te abençoe Muito obrigado Abraço moçada E fico com Deus É isso aí Obrigado Júnior Obrigado Elayne Direto da Austrália Ajudando a gente Ajudando aí no canal também Deus abençoe vocês Mandar um alô para o Ceará também Nos Estados Unidos da América Toda a galera Que ajuda a gente aí Que apoia o trabalho do canal Deus abençoe Fiquem com Deus Geraldinho até a próxima Tchau Valeu